Outros conta bem, você conta forte, eu conto pra caraco Além de ser rico e romântico, cancela o voto nos otário E nas prelimina, elas ficam sem ar, perde a roupa na cabine do motel Não é o que cê quis, não tá tendo o que quer, nunca fui cavaleiro de lua de mel Se me vê por aí, fala pra ela sim, que eu tô no baile de camarote isolado Amiga que tem um zoom, requebra o seu bumbum, deixa o pai conduzir todo o seu gingado Quando viu o cartão, perdeu toda a noção, se percebeu em um desenho estrangeiro E pra contar vantagem, se cê saiu mais tarde, mais uma tchuca que caiu no meu terreiro Elas vêm de tão, tão distante, fechar com quem gosta bastante Ficar com os tubarão gigante Elas vêm de calma, sabendo que vai ficar de graça E ainda volta com o riam pra cá Elas vêm de tão, tão distante, fechar com quem conta bastante Ficar com os tubarão gigante Elas vêm de calma, sabendo que vai ficar de graça E ainda volta com o tete pra cá Outros conta bem, você conta forte, eu conto pra caraco Além de ser rico e romântico, cancela o voto nos otários E nas prelimina, elas ficam sem a Perde a roupa na cabine do motel Não é o que cê quis, não tá tendo o que quer Nunca fui cavaleiro de lua de mel Se me vê por aí, fala pra ela sim Que eu tô no baile de camarote enzalado Amiga que cruz um, requebre o seu bumbum Deixa o pai conduzir todo o seu gingado Quando viu o cartão, perdeu toda a noção Se percebeu em um desenho estrangeiro E pra contar vantagem, se esqueça de mais tarde Mais uma chuca que caiu no meu terreiro Elas vêm de tão, tão distante Deixar com quem canta bastante Ficar com os tubarão gigante Elas vêm de calmada Sabendo que vai ficar de graça E ainda volta com o Rian pra cá Elas vêm de tão, tão distante Deixar com quem canta bastante Ficar com os tubarão gigante Elas vêm de calmada Sabendo que vai ficar de graça E ainda volta com o Tete pra cá E ainda volta com o Tete pra cá E ainda volta com o Tete Obrigado.